Está a ser uma experiência inexplicável. Estou a gostar muito, estou a conhecer a realidade das minhas raízes, estou a conhecer a família que eu ainda não tinha conhecido, ou que tinha conhecido, só que não me relembrava. Está a ser uma experiência única. Apesar disso tudo, acho que é mais uma motivação para quando eu voltar para Portugal ir com mais força, para começar melhor a época, porque depois disto tudo tiro muitas coisas daqui. Tiro a realidade das dificuldades que aqui têm. A vontade que vejo os miúdos mesmo com as condições que têm. A vontade que eles têm de jogar futebol, porque pronto, o futebol é isto. O futebol, mesmo nos piores momentos, ajuda uma pessoa a vir ao de cima. Desde o início, o projeto era ajudar as crianças daqui com a realidade da Europa, porque acho que assim, caso surja a oportunidade de irem para lá, vão melhor preparados. Então, a academia em si, não só no espaço de futebol, mas neste momento no futebol que a gente está a falar, é para ajudar a preparar as crianças, os adultos, a se sentirem mais preparados quando tiverem a oportunidade de irem para os países, para os clubes europeus e etc. Daqui para a frente, o objetivo vai ser sempre o mesmo, vai ser sempre melhorar, 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 mas sim que a academia já está muito mais evoluída, principalmente com a ajuda que a gente tem, com os colaboradores que a gente tem, mesmo aqui na Guiné-Bissau, as pessoas que nos ajudam. E aqui acho que vamos fazer uma coisa muito bonita, porque eu acho que partilhar ou expandir o nome dos guinenses pelo mundo afora, acho que é uma coisa muito importante, porque podem dizer que o país é pequeno, mas o país é enorme nas pessoas que são, na forma que as pessoas são, na gratidão que as pessoas têm. Por isso, eu sinto que isto vai ser um projeto muito bonito para todo o sempre, que não tem final. Isto teve um início, mas não tem final. E acho que isto aqui vai ajudar a expandir o nome guinense, a Guiné-Bissau, para o mundo. Acho que toda a gente deveria ter, pelo menos, a oportunidade que eu tive, porque a gente nunca sabe se pode dar ou não, caso não tenhamos oportunidade. E acho que aquilo que estamos aqui a tentar fazer é dar oportunidade, não diga a todos, mas ao maior número possível que a gente possa ter aqui, que é para eles serem também jogadores, ou poderem fazer algo da vida, porque a academia não é só dentro do futebol. E eu acho que é isto que o projeto vai ser. E eu tenho uma convicção que isto vai ser uma coisa muito bonita para o futuro. E aí